Olá meus amigos olha só o que eu tenho hoje aqui para gente fazer a manutenção uma esteira né há quanto tempo eu não pego mais uma dessa aqui para conserto isso aqui o apareceu aqui geralmente o pessoal trouxeram só o motor ou só a placa essa daqui o cara dos completos né e aí é bom que a gente já faz o teste completo também né às vezes o cara de traição um pedaço aí o problema pode estar aqui ou pode estar aqui né ou pode estar na outra parte lá de cima também né parte de comando e nesse caso aqui pessoal já retirei nessa parte e mostra pra vocês aqui a marca dela aí ó é só que a gente vai sair essa marca ainda mas é isso aí que o modelo dela aqui do lado é p e p1600 dentro dela e vamos lá e aqui no caso tá parado total não tá ligando nada nada nesse caso aqui tem esse botãozinho então que não tem aqui tem a chavezinha aqui na chave geral vem aqui por vem do cabo de alimentação né passa por ela rápido vim para a placa certo então a uma possibilidade dessa chave de falhar né dá problema em não ligar só que aqui eu já tirei a poeira aqui pessoal que bastante poeira olha só o que eu vi já aqui logo de cara olha só esse componente bem aqui ó queimou olha olha aí tá vendo esse daqui eu vou ter que ver o que que era se é um varistor ou se é um um ntc eu acho que seja um ntc depois vou olhar aqui deve ter alguma coisa escrita aqui também na placa fazer uma limpeza aí né e aí a gente verificar mas tem até o simbolzinho na placa eu sei se é o símbolo dele eu confio direitinho certo e e vamos substituir substituir nessa psv e vendo também conferir se não tem mais algum problema né se não tem algum oponente em curto né ver se ela tá funcionando normal se foi só isso daí certo eu vou tirar aqui fora vou separar o zelo aqui para levar ali na bancada para a gente fazer a troca do dos componentes que precisar certo saber se o fuzil tá queimado né se tá aberto tem que verificar também ou se foi só isso componente aqui né vamos ver agora certo então eu fiz alguns testes e observei que realmente a chave que não tá fechando o contato agora vou fazer um teste aqui né direto aqui eu vou colocar outra chavezinha aqui fazer um teste aqui para saber para ter mais certeza se além da chave vai ter algum defeito para cá também ou não né aí o que a gente já sabe que vai ser preciso fazer colocar um varistor aqui e colocar outra chave aqui né por enquanto é isso e vamos fazer o teste aí para saber se é só isso tem mais algum defeito aqui na placa certo aí fazer uma limpeza bem bonitinho aí né zero bala eu vou só testar aqui para confirmar aí para vocês se o problema realmente vai ser problema principal aí no caso vai ser a chave né porque se a chave não funcionou não tá fechando o contato tem como ela funcionar né olha só pessoal aqui é o seguinte eu resolvi tirar a placa do dissipador o que eu fiz um teste vai lá com a outra chave e não deu nada né aí eu pensei vou tirar fora aqui para mim entender melhor isso aqui que pode ter algum defeito né e eu fiquei na dúvida sobre esse negócio vai ser um varistor isso é um termistor né um ntc né e o símbolo que eu conheci ele se parece também né tanto do termistor como do varistor ele parece um pouco aí eu vi que aqui já tinha também um varistor né e eu dando uma olhada em outra placa eu vi que nessa posição geralmente essa posição vai ser um um ntc né apesar de que aqui está na linha positiva né positivo do capacitor do capacitor do diodo né mas eu acho que não tem problema que eu já vi em outros lugares também é sendo né depois de retificado né porque teve até uma fonte que eu consertei que estava nessa posição e o cara falou que talvez ele tivesse queimado também justamente por causa disso que geralmente ele vai ser usado na tensão alternada né e não na tensão contínua como é o caso desse daqui e aqui pelo que eu confirmei ele realmente para ser um ntc pessoal um termistor porque eu pensei assim ó aqui é o positivo do capacitor você fala do capacitor do diodo né aí vem ligado aqui aí aqui essa trilha você vê que vai pra cá pra esse lado aqui do capacitor aí dá para você entender que é o que que ele tá que ele não tá em série sim tá em paralelo né é como se tivesse ligado aqui o positivo e aqui o negativo na verdade então por isso que eu acreditei também que fosse um varistor assim que nem isso mas não é pessoal essa trilha aqui que eu tava observando aqui agora ó eu venho aqui como ela tem trilha pelos dois lados né essa trilha aí ó ela passa direto ela vem para esse lado aqui que é o positivo tá entendendo pessoal ó vai ela lá ó aí ela passa né assim né é claro que não direto porque direto além de ter o pino aqui do bicho aqui ele é cortado aqui né mas com certeza vai fazer uma curva por aqui ó e vem o meu vai né direto ele passa para o positivo então realmente passa o positivo aqui vai para o capacitor entendeu galera aqui o meio aqui que a corrente alternada onde entra a tensão né aí aqui tem o ó o varistor tá nesse caso aqui tá na tensão alternada né do pino é entre um pino e outro né na verdade não que é para ser o certo né ó beleza pessoal aqui é onde entra a tensão alternada aqui e aqui né aí ele tá de um pino para o outro o fuzil não tá queimado o que eu achei interessante mesmo porque se para ele tá nessa situação era para ele ter queimado né aí tá esturricado daquele jeito aqui era para tá aberto e não tava né então é porque realmente ele é um série pessoal insere aqui com atenção é por isso que a placa morreu então agora eu tenho que colocar um ntc eu vou ter que ver direitinho aqui né sobre qual referência certa ou né assim um eles com certeza deve ter né a corrente de trabalho né a potência alguma coisa assim né porque que puxa uma presença é boa né eu vi aqui o valor do fuzil que nesse caso que eu não sei tem até uma pergunta do inscrito que me perguntou alguma coisa sobre essa esteira e eu não lembro certo não lembro é o que que ele me pediu né que é para mim fazer quando eu pegar uma dessa aqui eu até falei para aparecer um que ele sei que difícil aparece para mim fazer mas quando apareceu eu prometi nem para pessoa que eu ia fazer o que a pessoa tinha me pedido mas não me lembro o que que era queria tirar esse bicho aqui para ver o valor pelo menos o valor aqui né já registrado aqui o valor do fuzil que é assim o valor do fuzil só se ele chegar na oficina sem na eletrônica né sem o sensor né sem o sensor eu lendo o nome do sensor ali é sem o sem ele né porque nele sempre vai estar escrito né eu tirei aqui só para a gente conferir pronto pessoal já saquei aqui ele aqui fora ele é um fuzil nesse caso aqui mas ele é um de 8 amperes tá vendo ó aqui tá vendo 8 amperes 250 volts certo aí não sei o que a gente pode ver mais aqui agora estou ali com uma tensão aqui 220 ele é um 10 de 471 aqui teria que ver aqui para abrir a tabela para saber quantos volts é né tem uns que vai até 300 né tipo se der um pico 300 volts por exemplo aí ele ele tem que proteger né tem mal fusível temos que até 250 275 por aí eu não sei se daí teria que ver e aqui do lado aqui temos aqui pessoal é um desse daqui é o diodo aqui é para ter aqui um diodo aqui um diodo e um acho que é um i gbt se não me engano pronto pessoal aqui temos o diodo certo que é o diodo e aqui é o mosfet né mosfet o gbt nesse caso aqui é o 20 n 60 20 n 60 fdr né tem que ter tgp tgp 20 n 60 fdr então é isso então agora eu vou aqui colocar o no caso não é o varistor é o termistor né o ntc aí a gente ver se a bicha funciona e pronto pessoal que eu já montei a plaquinha aqui no lugar pessoal olha só aqui eu coloquei eu coloquei aqui um termistor pessoal clarear aqui eu coloquei dois pessoal porque com certeza que tem que ser um com a peraizinha boa né eu tava dando uma olhada no data sheet é esse que foi o que eu encontrei aqui pessoal é chove aqui 3d 15 eu acho que ele é de 5 é eu acho que 3d aí é esse 3 é a resistência não me engano eu sei que ele é de 6 amperes parece só e aí eu não queria colocar né porque já tu o fusível oito então eu queria colocar nenhuma resistência mais barra é um um que fosse um mais baixo eu tinha um outro ali que é de 8 amperes também era e até verde na resistência dele acho que é 2r 2r por 8 amperes mas eu coloquei esses dois aqui ele anos no circuito que tava tava dois também em paralelo né é esse aqui você não sei se ele é de 6 amperes aqui cada um aí eu coloquei esses dois aqui em paralelo né aí eu não sei não queria colocar só um também podia ficar mais fácil de queimar né não aguentar eu coloquei esses dois aqui em paralelo um aqui no lugar e outro soldado ali por baixo puxa aqui para cá certo agora vamos testar aqui para ver né pessoal já para fazer tudo no lugar chavezinha também só adaptei essa daí que eu não tinha daquela lá redonda pequena aí eu botei essa daqui que ela tem até mais terminais peguei esse soldei aí para ficar reforçado tá vendo já ficou dois contatos aí funcionando de boa né então vou encaixar aqui vou encaixar aqui para fuzir direitinho para a gente poder né fazer um teste aqui de funcionamento beleza só tá aqui na posição a gente na verdade eu vou puxar para cá porque esse bicho aí se ele funcionar rodar né e vai ficar para cá né se funcionar e pronto aqui não pegue nada não dá certo deixa eu ligar aqui na energia para a gente ver deixa eu já deixar a chave na posição ligada para cá tá desligado para ficar tá ligado vamos ver aqui né pessoal ligar na série pronto já liguei nada aconteceu vamos aqui para frente a gente vê aqui o comando aqui eu acho que não é botão não botão só tem esses dois tem esse outro aqui dessa peça só que essa peça que eu tava dando uma olhada olha só eu acho que isso aqui é só para marcar né marcar aí aquela marca aí né distância a caloria não sei o que um monte de coisa de tempo né então isso aqui vai dar para baixo outra parte do sensor agora tá aí eu estou aqui dentro né você quiser outra história aqui mas eu vou tentar consertar isso aqui não sei se eu consegui não vou tentar também né e agora temos também esses dois fios aqui esses três filhos para cá eu acho que ele vem com essa chavezinha é justamente essa chavezinha aqui que é o que ganha da placa né podia vim não custava nada de uma alimentação para cá também né pessoal os cara que é aí eu fazer a pilha para acontecer isso aí né tem um outro que eu peguei e vem para cá era a pilha né ou melhor vim para cada atenção que vinha lá de baixo também junto nesse fio aqui tinha mais fio e vinha alimentação funcionava tudo mas aqui cara parece que é a pilha se é que vem um fio lá de baixo também né tem a fonte o negócio é sério mas vamos lá ele vai ó e já tá rodando na e aqui pessoal deve ter queimado deve ter queimado isso aqui pessoal porque eu tava percebendo que tá muito seco muito ressecado aqui eu vou falar para ele né para o dono aqui colocar comprar um silicone silicone né que eu acho que é um silicone que tem próprio para alisar esse aqui que tá muito ressecado entendeu então tem que tem que tá sendo lubrificado isso aí né acho que é silicone que é uma coisa assim vamos mexer aqui para o que que acontece parou aqui acho que vai aumentando né cada toque aumenta a velocidade né olha é é nesse mesmo e ainda tá com aumentando a chama show de bola ali tem o termistor ali pessoal né o ntc ali deve ter aquecido demais né deve ter queimar de novo e pronto o chão ficou show o problema principal é esse aí eu vou dar uma olhada nisso aqui não sei se vai prestar né talvez não certeza nem usando aqui ó para deixar acontecer isso aí não se atentaram para trocar as pilhas aí ó complicado a sorte que tava nessa posição talvez ela não vê não tem danificado muita placa né vazou mais para baixo mas é isso aqui depois eu vou ver tá certo e graças a Deus é tudo certo você viu aí funcionar funcionou agora eu vou deixar aqui para comer uns dois dias para ficar correndo ela aqui para perder um pouco de caloria também fazer um exercíciozinho né pois é isso aí galera valeu teve aí um as dúvidas aí se era se era termistor se era varistor mas graças a Deus deu certo valeu até um próximo vídeo se Deus quiser